E aí pessoal, estava aqui passeando com os dois e vou mostrar isso aqui para vocês, passando perto de um animal e o Baroque pensou em latir, mas eu já repreendi ele e ele entendeu e passou tranquilo. E olha só o que eu achei ali pessoal, é isso mesmo, a gente passeando aqui, de repente que eu olho para o lado, vejo um gato morto, olha aqui, eles nem perceberam, ainda bem né, eu acho que mataram esse gato ou ele morreu e passaram aqui e jogaram. Pode ver que é uma estrada né, perto da cidade e jogaram o gato ali ó, ainda bem que eles não viram e não é o gato que apareceu aí antes viu, eles não são desses de matar gatos, podem ficar tranquilo que não foi ele. Bom pessoal, eu dei uma paradinha aqui, nesse lugar que eu acho muito bonito e eu quero falar né, como é os passeios com meus pastores alemães. Vocês puderam ver aí, no começo do vídeo já, um animal grande né, um boi e o Baroque pensou em latir e eu já o repreendi né, porque eu não quero um cachorro que fique aí latindo para tudo. A Zara, você percebe que ela não é de latir, mas ela não gosta muito de gato e eu vou tentar socializar muito aí o Baroque com vários tipos de animais e para isso eu tenho que estudar mais para saber como é que faz essa socialização. Eu até postei alguns vídeos aí dos primeiros passeios com o Baroque e vocês provavelmente puderam perceber que ele ainda não está acostumado né, de ver outros cachorros, de ver gatos, boi. E aí para passear com esses dois, você tem que ter muito braço, eu até soltei o Baroque aqui um pouquinho e eles puxam bastante, eu também vou tentar ensinar eles a não puxar nos passeios, porque agora são dois né. E se você não assistiu, tem até um vídeo aí onde eu passei dicas para você passear com seu cachorro sem ele puxar bastante no passeio né. Mas é isso mesmo pessoal, eu gosto de passear com eles, as únicas dificuldades são que a Zara puxa bastante durante o passeio e ela já é adulta, é bem teimosa, não é fácil ensinar ela e o Baroque ele ainda está aprendendo né. E aí a outra dificuldade é que ela não pode ver um gato e o Baroque ainda está também aprendendo, socializando, mas é sempre bom passear, eu amo passear com meus pastores alemães. Comente aí embaixo, qual as maiores dificuldades que vocês enfrentam para passear com seu cachorro e se você gostou deste vídeo, deixa o seu like aí beleza. E então é isso, até o próximo, valeu e fui!